As pontas não descoloriram como a raiz. No vídeo de hoje, nós veremos como você pode fazer para contornar esta situação. É muito importante que na descoloração você consiga um fundo de descoloração homogêneo. Quando acontecem múltiplos fundos na sua descoloração, você tem muita dificuldade em tonalizar, uniformizar essa cor e para você conseguir uniformizar a cor, será necessário você levar em consideração a cor do fundo mais escuro, o que provavelmente não vai ser legal. Então, aqui nós vamos aprender como você deve fazer para conseguir uniformizar caso aconteça de na raiz ficar mais claro e no comprimento e pontas ficar mais escuro. E a técnica consiste na seguinte, você literalmente vai separar a base do cabelo descolorido depois de ter enxaguado. Não é difícil, pois os dois cabelos estão com duas texturas diferentes. Então, fica muito fácil de você fazer essa separação. É super rápido e você consegue separar 100% do cabelo descolorido. Você vai enxugar bem com uma toalha, não é necessário secar com secador e você vai aplicar aonde se faz necessário. Nesse caso, do comprimento e pontas, a força de oxidação será determinada segundo a força e resistência dessa fibra pós-descolorida. Misturar muito bem esse produto dentro do papelote e ficar de olho para quando esse cabelo estiver na mesma altura de fundo de cloramento da raiz. É muito importante avaliar muito bem se esse cabelo realmente está em condições de receber uma nova descoloração e qual a força de oxidação a ser aplicada. Aplica no cabelo aonde se faz necessário. Aplique muito bem para ainda assim não te sobrarem fundos múltiplos e fique de olho até chegar no mesmo fundo de cloramento da raiz. Esse procedimento vai fazer toda a diferença no teu resultado final e na hora da matização. Aqui estamos finalizando já o cabelo. Conseguimos colocar um fundo de descoloração homogêneo. Na hora da tonalização e matização ficou muito fácil a aplicação. E esse é o resultado. Reparem na homogeneidade e na harmonia da cor onde você consegue reparar uma única cor de loiro de descoloração fazendo contraste com a base natural. Não sobrou nenhuma marcação, nenhuma mancha. Se a gente tivesse deixado aquele fundo mais escuro no comprimento e pontas a gente teria que considerar aquele fundo mais escuro para a neutralização, matização. O que resultaria num resultado mais escuro. Caso a gente escolhesse levar em consideração a cor mais clara da raiz com certeza o comprimento e pontas ficariam mais amarelados. Claro que não é todo o cabelo que vai te dar essa margem para você conseguir fazer essa técnica. Mas, para os que te derem margem aproveite, pois se o cabelo está resistente não há o que temer. É só aplicar e ficar de olho. Se você gostou, deixe seu coração nos comentários. Até a próxima! Tchau!